Boa sorte, Lu, manda a peça 12, tá tudo bem? O cara que o Juntal, eles ficam, ela fica mais bonita, mais molhada, mais bagulhada. Sim, lá, sim, lá, sim, lá, ok. Tchau, Lu, tchau, 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 até mais. Aí o cara, passa, negão. E aí nós ficávamos lá e falamos, passa, negão, passa, neguinha, quero ver. Com certeza, né? Hoje em dia tá até processo, hein? Parabéns, chato. Como eu só vejo, você tá com um amuleto. Põe. Bora! Vamos, vamos! Calma, calma, calma! Eu vou colocar pra você ainda, eu vou colocar pra você que falou que ela ia zerar. É final! Por quê, não pode? Dá zero. É tipo gritar. Salveu, trinta e oito, um, quatro, cinco, zerado! Essa mesma torcida com o meu meu nome.